Eu quero com você Viver momentos mágicos Momentos de amor Momentos que façam marcar As nossas vidas Dance comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Quando a festa começou Eu estava tão triste Agora com você A alegria existe Na minha vida Dança comigo Fique comigo Mais uma vez Quero dizer te amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Nunca ninguém Medo Medo Ilusão Dentro do seu coração Paixão Tesão Delírio 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 Somel Somel Faria A ver e a coragem Dentro do seu coração Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração No coração de uma mulher No coração de uma mulher No coração de uma mulher No coração No coração de uma mulher No coração de uma mulher Sonel Faria Sonel Faria Engraçado A vida é cheia de surpresas A gente nunca sabe o que pode acontecer O que era pra ser só uma aventura Virou romance Paixão Amor E agora estamos assim Completamente Envolvidos um com o outro Presos Corpo, alma e coração Meus pensamentos Seus desejos e sentidos Estão totalmente voltados Para você Meu amor Nosso amor Nunca Vai ter um fim Eu sou teu E você pertence a mim Nada e ninguém Vai nos separar Assim como você me quer Eu te quero Te necessito Minha boca clama pelos teus lábios Sinto sede dos teus beijos E fome dos teus carinhos Carência incontida pelo teu amor Você me pediu um tempo para pensar Pois está dividido entre mim e ele Acredita que ele já desconfia Que eu existe em sua vida Que eu existe em sua vida E que cheguei para ficar Meu amor Meu amor Nosso amor Nunca Nunca Vai ter um fim Eu sou teu 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 A morte, a emoção, coisas que vêm do coração. E o amor, que seja eterno enquanto dure, se durar por muito tempo, é sinal de um grande amor. E o calor, que seja eterno enquanto dure, se durar por muito tempo, é sinal de um grande amor. E o calor, de dois corpos numa cama, vai dizer que a gente ama tudo isso, é amor. Existe mulher, que todo homem quer, e quando se tem já não quer mais perder, e essa mulher, meu amor, é você. Sonel Farias É um prazer cantar com você, meu amigo Roberto Rodrigues. Tá lindo, meu amigo Sonel Farias. Já falei muitas vezes, às vezes sem ter razão, falo mais forte a emoção, coisas que vêm do coração. E o amor, que seja eterno enquanto dure, se durar por muito tempo, é sinal de um grande amor. Amor E o calor, que seja eterno enquanto dure, e se durar por muito tempo, é sinal de um grande amor. Amor E o calor, de dois corpos numa cama, vai dizer que a gente ama tudo isso, é amor. Existe mulher, que todo homem quer, e quando se tem já não quer mais perder, e essa mulher, meu amor, é você. Tudo isso é amor E o calor, que seja eterno enquanto dure, e quando se tem já não quer mais perder, e essa mulher, meu amor, é você. Lembro a primeira vez, que a gente se encontrou, que a gente se abraçou, que a gente se beijou, tive certeza que era pra valer. Lembro seus olhos brilhando, e a gente se amando, o tempo passando e a gente nem ligando, se acaso o dia fosse amanhecer. Mais alguma coisa fez mudar nosso destino, pois você seguiu por um outro caminho, e eu fiquei aqui sozinho, sem você. Já fiquei contra as mulheres muito diferentes, pois não é igual como era com a gente, onde existia amor pra valer. Hoje eu estou ficando apenas por ficar, e uma mulher para me conquistar, vai precisar usar de muita inteligência. Tem que entender as manhãs do meu coração, saber usar paixão, tesão e emoção, para viver comigo e ser a diferença. Mas que satisfação, que prazer, pra mim e pra qualquer cantor do estado do Pará, Que sabe, do Brasil e do mundo, cantar com você, minha querida rainha da saudade, Gleide Moraes. Cante, cante, cante para todos nós. Lembro a primeira vez, que a gente se encontrou, que a gente se abraçou, que a gente se beijou, Tive certeza que era pra valer, lembro os seus olhos brilhando, a gente se amando, o tempo passando e a gente nem ligando, Se acaso o dia fosse amanhecer. Mas alguma coisa fez mudar nosso destino, pois você seguiu por outro caminho, eu fiquei aqui sozinha sem você. Já fiquei com outros homens, muitos diferentes, pois não é igual como era com a gente, onde existia amor pra valer. Hoje eu estou ficando, apenas vou ficar, e um homem para me conquistar, vai precisar usar de muita inteligência. Tente entender as manhas do meu coração, saber usar paixão, tesão e emoção, para viver comigo e ser a diferença. Hoje eu estou ficando apenas por ficar, e um homem para me conquistar, vai precisar usar de muita inteligência. Tente entender as manhas do meu coração, saber usar paixão, tesão e emoção, para viver comigo e ser a diferença. Tente entender as manhas do meu coração, sabe usar paixão, tesão e emoção, pesou, 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 pesou e emoção. Obrigado, Cleide Moraes. Deus te abençoe, Sonel Farias. 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 Nosso coração e da vida, Ainda sou aprendiz, Mas eu posso te garantir, Você é o que eu sempre quis. Por quê? Você é uma mulher tão linda, Te desejei só no olhar, Não vou te deixar escapar. Por quê? Por quê? Eu nunca vi mulher tão linda, Te desejei só no olhar, Não vou te deixar escapar. O amor, O amor é como um sonho, Surge de repente e invade o nosso coração. E da vida, Da vida eu sou apenas um aprendiz, Mas eu posso te garantir, Você, linda mulher, É tudo o que eu sempre quis. O amor, O sofrimento, Resolveram se encontrar, Acenderam uma fogueira sobre o vento, E a saudade a esperar. Dois amores maltratados com o tempo, Caminham pra escuridão. O amor que era só um, Fica partido, Perdido entre dois corações, São dois amores, Ex-amores, Dois amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Vivendo de saudade e de paixão, São dois amores, Ex-amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Vivendo de saudade e de paixão. Com vocês, meu parceiro, Cancioneiro da Amazônia, Edilson Moreno. Que prazer cantar com você, Sonel Farias, A voz romântica do Pará, Vamos nessa! O amor e o esquecimento, Resolveram se encontrar, Acenderam uma fogueira sobre o vento, E a saudade a esperar. Dois amores maltratados com o tempo, Caminham pra escuridão, E o amor que era só um, Fica partido, Perdido entre dois corações, São dois amores, Ex-amores, Dois amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Vivendo de saudade e de paixão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, Vivendo de saudade e de paixão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, Vivendo de saudade e de paixão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, No meio a solidão, São dois amores, Ex-amores, Ex-amores, Dois amores, O meu coração Só precisa de você E esta canção É só pra te dizer Te amo, te amo Não me deixe só Preciso desse amor E o mundo é bem melhor Quando tenho você Comigo Comigo Deixa eu te abraçar E dizer te amo Vamos namorar Esse é o meu plano Vem ser o meu amor Vem ficar comigo Se você não sabe Tudo que eu preciso É só de você É só de você E esta canção É só pra te dizer Só pra te dizer Só pra te dizer Te amo Te amo Te amo Deixa eu te abraçar E dizer te amo E dizer te amo Vem ficar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Só de você Vem ficar com você Vem ficar com você Vem ficar com você Quero fazer um amor É só pra te dizer Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Lembra meu bem, quando a gente se encontrou Era uma noite linda, descobrimos o amor Eu e você, na saída da cidade Sentindo o cheiro do campo, emoção e liberdade Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Quando vejo sua foto no meu celular A saudade aperta, eu penso em te ligar Mas você é proibida, pois já tem um outro alguém Mas o seu desejo era ser o meu bem E então, aumenta o volume para escutar A música que fez a gente se amar Na minha pele ainda posso sentir o teu cheiro E então, aumenta o volume para escutar A música que fez a gente se amar Que pena, meu amor, você não está aqui Vive tão longe de mim Sonel Farias Sonel Farias E então, aumenta o volume para escutar A música que fez a gente se amar A música que fez a gente se amar Na minha pele ainda posso sentir o teu cheiro E então, aumenta o volume para escutar A música que fez a gente se amar Que pena, meu amor, você não está aqui Vive tão longe de mim Vive tão longe de mim A música que fez a gente se amar O amor e o sofrimento Resolveram se encontrar Acenderam uma fogueira sobre o vento E a saudade a esperar Dois amores maltratados com o tempo Caminham para a escuridão O amor que era só um fica partido Perdido entre dois corações São dois amores Ex-amores Dois amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão São dois amores Ex-amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão Com vocês Meu parceiro Cancioneiro da Amazônia Edilson Moreno Que prazer cantar com você Sou Nel Farias A voz romântica do Pará Vamos nessa O amor e o esquecimento Resolveram se encontrar Acenderam uma fogueira A fogueira sobre o vento E a saudade a esperar Dois amores mal traçados Quanto ao tempo Caminham para a escuridão E o amor que era só um Fica partido Perdido entre dois corações São dois amores Ex-amores Dois amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão São dois amores Ex-amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão São dois amores Ex-amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão São dois amores Ex-amores No meio a solidão São dois amores Ex-amores Vivendo de saudade e de paixão O amor e esquecimento Resolveram se encontrar Dois amores Somos dois amores Com você o mundo é mais bonito Teu amor é tudo o que eu preciso Vem fazer valer a emoção Quando a gente se encontrou Eu senti a força do amor Invadi de vez meu coração Juro que eu não sabia que seria assim Vi naquele instante diante de mim Tudo aquilo com que sempre sonhei Sei que todo mundo sonha em ser feliz no amor Então desde que a gente se encontrou Eu posso afirmar que no amor sou feliz Olha amor Eu te amo 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 Eu te amo amor Sonel Farias Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Eu senti a força do amor Invadi de vez meu coração Juro que eu não sabia que seria assim Vi naquele instante diante de mim Tudo aquilo com que sempre sonhei Sei que todo mundo sonha em ser feliz no amor Então desde que a gente se encontrou Eu posso afirmar que no amor sou Estou feliz Olha amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo Eu te amo Olha amor, eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo Meu amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo Vou tentar Me controlar ao te ver Fingir que não é você O grande amor da minha vida Vou tentar Fingir que nunca houve nada entre nós Ignorar ouvir o som da tua voz Fingir que eu não sinto nada Porque só nós dois sabemos o que aconteceu E isso vai morrer segredo entre você e eu Confesso que não admito que chegou ao fim Mas nesse instante é melhor assim Pois está perigoso demais pra nós dois Existe tanta coisa em jogo Não vale arriscar A sua família, o meu e o nosso lar Por esses momentos doces de prazer Eu e você Já somos comprometidos Você tem o seu marido E eu também não sou sozinho Eu e você Somos dois apaixonados Mas para não dar tudo errado Vai ser melhor Cada um seguir o seu caminho Porque só nós dois sabemos o que aconteceu E isso vai morrer segredo entre você e eu Confesso que não admito que chegou ao fim Mas nesse instante é melhor assim Pois está perigoso demais pra nós dois Existe tanta coisa em jogo Não vale arriscar A sua família, a minha e o nosso lar Por esses momentos doces de prazer Eu e você Já somos comprometidos Você tem o seu marido E eu também não sou sozinho Eu e você Somos dois apaixonados Mas para não dar tudo errado Vai ser melhor Cada um seguir o seu caminho Música 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 Se você soubesse o quanto eu te desejo Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria aqui comigo se dava pra mim Não faria esse jogo De quem não está afim É tudo fingimento seu Música Você diz que não consegue acreditar Música Música Que por você eu posso me apaixonar Música Música Que eu sou aventureiro sem ter sentimento E em todo canto Eu tenho envolvimento com alguém Que pensamento maldoso é o seu Música Eu Estou gostando de você Estou gostando de você E você precisa saber Que do jeito que eu faço amor contigo Não faço com mais ninguém Música 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 Sonel Farias Música Música Se você soubesse o quanto eu te desejo Música Se você soubesse o quanto eu te quero Música Ficaria aqui comigo se dava pra mim Música Não faria esse jogo De quem não está afim Música Música É tudo fingimento seu Música Música Você diz que não consegue acreditar Música Música E por você eu posso me apaixonar Música Música Que eu sou aventureiro Sem ter sentimento Em todo canto Eu tenho envolvimento com alguém Que pensamento maldoso é o seu Música Eu Estou gostando de você Estou gostando de você E você precisa saber Música Que esse caso é sério Música Que do jeito que eu faço amor contigo Não faço com mais ninguém Que do jeito que eu faço amor contigo Não faço com mais ninguém Que do jeito que eu faço amor contigo Não faço com mais ninguém Música 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 Música